e observar a criação com olhos abertos sede internacional da self-realization fellowship los angeles california 17 de agosto de 1939 é realmente maravilhoso é o universo do senhor nele deus está produzindo todos os prodígios de sua criação não seja um morto ambulante no mundo observe analise e aprecie o que deus e seu agente o homem a que fizeram que intrincado é o mecanismo universal pensem como somos feitos e de que maneira ordenada todo o maquinismo da criação funciona de acordo com a lei cósmica todos nós vemos as flores e apreciamos sua beleza mas quem sabe o que as está produzindo tudo que usamos ou vemos diariamente um lenço um instrumento musical uma casa ou uma árvore deveríamos questionar e ponderar como é feito aceitam-se os carros como coisas corriqueiras mas se você visitasse as fábricas onde são produzidas perceberia como os automóveis são complicados e considere também o que está por trás da fabricação do papel para os jornais e a intrincada aparelhagem que os imprime nenhuma mão humana poderia trabalhar tão depressa e se a criação de objetos artificiais de uso diário pode ser tão complicada muitíssimo mais complicada é a criação a produção das plantas dos animais e dos seres humanos são necessários dez anos de estudo de medicina para compreendermos a composição as funções e as necessidades do corpo humano aparentemente simples mesmo uma análise superficial revela quanto a nele de assombroso embora eu às vezes pense que que Deus poderia ter feito algumas melhorias quando uma planta está crescendo na água dentro de um jarro de vidro podemos ver que suas raízes são como fios de cabelo por meio da energia inteligente nas raízes proveniente de Deus as plantas retiram do solo e da água o alimento de que necessitam para crescer e como uma planta invertida o homem também absorve pelos cabelos correntes elétricas salutares para o corpo nota o corpo físico com raízes de cabelos tronco cérebro espinhal ramos de nervos e folhas de mãos e pés assemelha-se a uma árvore invertida alguns iogues não cortam o cabelo conservando comprido para retirar do éter maior quantidade de raios cósmicos a razão de sanção ter perdido a força sobre-humana quando seu cabelo foi cortado por dalila pode bem ter sido porque praticasse certos exercícios iogues que transformam os cabelos das pessoas em antenas sensíveis que atraem energia cósmica a seiva do éter para mahan jogananda self-realization magazine maio junho de 1963 e não é incrível que a seiva que alimenta as folhas da planta flua para cima desafiando a força da gravidade quando removemos a casca da planta podemos ver a intrincada rede de capilares que canalizam a seiva o que realiza o processo de manutenção e crescimento é o mistério chamado vida quando estou no êxtase da consciência de Deus contemplo essa vida até uma folhinha de grama nem em sonhos pensei que chegaria a ver essas maravilhas ocultas da criação concentrar-se nessas maravilhas em encher-se de admiração pelo que o senhor fez com calculada precisão Deus organizou a forma estrutural de cada coisa viva bem como os requisitos necessários para mantê-la em bom funcionamento se houver alguma deficiência em qualquer desses requisitos na alimentação por exemplo as plantas os animais e os seres humanos sofrem a pessoa comum extrai do alimento todos os diversos elementos químicos de que seu corpo necessita mas há muitos que transgridem o sistema dietético com refeições que não contém todos os elementos necessários o que não são corretamente balanceados nutrição inadequada é uma das principais causas das enfermidades do homem os efeitos da insuficiência alimentar podem ser vistos quase que imediatamente em uma planta quando algum elemento químico necessário é omitido de sua nutrição a intercâmbios vitais entre o homem e todos os outros seres vivos durante milênios a Índia tem mantido o costume da cremação e da dispersão das cinzas dos mortos desta e de muitas outras formas o homem alimenta a mãe terra e em troca suas plantas o alimentam a reciprocidade entre o homem e as árvores é bem conhecida o homem inspira oxigênio e expira dióxido de carbono nota o excesso de dióxido de carbono é prejudicial ao corpo todavia uma pequena quantidade de dióxido de carbono é retirada no sangue sendo fundamental para a manutenção da vida como reguladora da química orgânica as árvores absorvem e armazenam dióxido de carbono e água que se decompõe pela fotossíntese para produzir carboidratos alimento nesse processo as plantas liberam oxigênio essencial ao homem nota é bem provável que todo nosso suprimento de oxigênio livre um quinto da atmosfera seja proveniente da fotossíntese a fotossíntese que depende da luz solar interrompe-se à noite no entanto por outro processo chamado respiração as árvores de oxigênio continuamente liberam dióxido de carbono para a atmosfera particularmente à noite quando está ausente a influência equilibradora da fotossíntese que absorve carbono e produz oxigênio como ar noturno é geralmente parado o gás carbônico sendo pesado acumula-se próximo ao chão em parte por esse motivo surgiu o costume de se dormir em camas ou seja acima do nível do sol e as limitações dos sentidos físicos e a ciência muito nos tem ensinado sobre os complexos mecanismos de nosso universo e sobre substâncias de que todos somos feitos mas ainda existe um vasto conhecimento a ser desventado poderíamos perceber e apreciar mais se desenvolvessemos os poderes latentes de nossos órgãos sensoriais a coisas que poderíamos ver com nossos olhos e não vemos coisas que poderíamos ouvir com nossos ouvidos e não ouvimos porque nossos sentidos estão habituados demais apegados demais as experiências do mundo físico limitado e grosseiro libertar-se desse apego não é negar o prazer sensório mas permitir as faculdades sensoriais concedidas por Deus que se ampliem até o máximo de seu potencial espiritual no plano material o homem descobriu diversos meios de aumentar seu poder de visão o olho físico no recebe apenas impressões limitadas de cor entretanto sob a luz ultravioleta fragmentos opacos de rocha em que certos minerais estão presentes e radiam cores luminescentes removendo-se a luz ultravioleta as cores rochas assumem seu embotado matiz original na verdade muitas cores do mundo físico como azul do céu são ilusões de ótica causadas pela reflexão da luz em vários tipos de partículas como seus olhos registram apenas um grau limitado de vibração criadora que produz tudo na criação você não vê as cores astrais sutis nota dentro de todos os seres vibrações e objetos físicos existe um equivalente astral mais sutil composto de energia vitatrônica luminosa ocultas em tudo que o cerca se pudesse vê-las ficaria admirado com sua beleza até as cores mais deslumbrantes da terra parecem feitas grosseiras e rústicas comparadas aos magníficos matizes do mundo astral portanto nem seus olhos nem seus ouvidos registram tudo que é possível você não pode cheirar fragrâncias astrais nem perceber com os outros órgãos físicos sensoriais as miríades de formas e impressões mais refinadas que transitam pelo éter e se são francisco estivesse aqui neste momento em sua forma astral você não poderia vê-lo ouvi-lo ou tocá-lo contudo é possível avançar além das limitações sensórias comuns pois eu o tenho visto frequentemente o homem não se dá conta nem mesmo das coisas que seus sentidos têm capacidade de perceber pessoas que têm olhos perceptivos apreciam a beleza em toda parte outras agem como se não tivessem olhos mesmo em um lugar bonito deixam de ver alguma coisa quando visitei o México e vi os jardins flutuantes do lago xoximilco nota os jardins são agora ilhas fixas estando as plantas profundamente enraizadas no fundo do lago que é extremamente raso sua beleza encheu meu coração com a percepção do artista divino outro homem perto de mim parecia igualmente absurdo entretanto algo me disse que ele não estava vendo o que eu via de modo que perguntei o que achava do pitoresco cenário estava pensando em como drenar a água para aumentar a área de terra firme respondeu engenheiro ele estava enxergando o lago segundo sua própria ótica assim vemos as coisas conforme nossas diferentes mentalidades e estados de ânimo toda a alma insere-se em um composto vibratório de sensações pensamentos e sentimentos os fatores que constituem o seu ser ou a consciência da pessoa cada um tem uma composição diferente uma vibração distinta tudo que você fez desde a infância está armazenado como tendências em seu cérebro de forma condensada isso faz de você o que é como não vemos o modelo condensado perguntamos o que leva as pessoas a terem certos comportamentos algumas ficam eufóricas de repente ou inexplicavelmente iradas ou melancólicas nem elas sabem a razão outras estão sempre ocupadas em criticar ou bisbilhotar a vida alheia quando na verdade há muita faxina a ser feita em sua própria casa essas invariáveis tendências condensadas no corpo do cérebro fazem com que cada um se comporte de determinada maneira elas cobrem a alma impedindo a manifestação do verdadeiro ser da pessoa como é complexo o homem cada qual por si só é uma novela completa e o potencial infinito do pensamento na vida o homem deve realizar algo além de comer dormir e trabalhar os que são pensadores começam a refletir sobre tudo observam e questionam porque as coisas acontecem ou não acontecem de determinado modo e temos primeira e segunda dentição porque não uma terceira o que causa essa regulação aceitando sem discutir muitos pensamentos ilusórios de limitação física o homem permite que os mesmos controle em sua esfera de existência os que pensam não aceitam o inevitável eles lutam para modificá-lo esse é o ingrediente que possibilita o progresso eu fico emocionado quando vejo as grandes fábricas as invenções extraordinárias e outras excepcionais conquistas humanas quanta coisa saiu do cérebro do homem e o próprio cérebro é infinitamente mais complexo do que qualquer coisa que tenha produzido e conta-se uma história de certo rei que demonstrava tanta afeição que os outros membros da corte notando a óbvia preferência do monarca ficaram enciumados percebendo isso o rei quis mostrar-lhes porque o ministro era o favorito certa música soou à distância e o rei voltando-se para um dos cortesãos disse por favor descubra o que está havendo pouco tempo depois o homem voltou com a informação de que era um cortejo nupcial quem vai casar-se indagou o rei o cortesão não sabia de modo que outro foi enviado o segundo voltou com a resposta a última pergunta do rei mas quando este fez outra indagação não soube responder o mesmo aconteceu com todos os demais cortesãos um após o outro finalmente o rei chamou o primeiro ministro e pediu que ele fosse ver o que acontecia ao regressar o rei criou de perguntas e a cada uma delas o alerta e minucioso primeiro-ministro foi capaz de responder satisfatoriamente e numerosas pessoas têm a mente obtusa como os cortesãos mal informados não são necessariamente ignorantes apenas muito preguiçosas mentalmente para fazer qualquer esforço além do óbvio necessário eu posso perdoar a preguiça física talvez haja uma causa fisiológica que a justifique mas não há desculpa para preguiça mental os mentalmente preguiçosos não gostam de pensar porque até isso lhes parece trabalhoso demais e o pensamento é fascinante ninguém jamais poderá catalogar todas as tendências e percepções da mente sua capacidade é infinita entretanto a mente não pode ter um único pensamento original não há uma só ideia que Deus já não tenha criado ao conceber suas criações do passado do presente e do futuro por isso se você pensar com suficiente profundidade a respeito de um assunto receberá a resposta para qualquer dúvida além de pensar você deve sentir seu sentimento não acompanhar seus pensamentos você nem sempre alcançará a conclusão correta o sentimento é uma expressão da intuição repositório de todo conhecimento sentimento e pensamento ou razão devem estar equilibrados só então a alma a sublime imagem de Deus em você manifestará sua plena natureza por isso a yoga ensina a para equilibrar as faculdades da razão e do sentimento quem não os tem em perfeito equilíbrio não é uma pessoa plenamente desenvolvida e na consciência de Deus tudo se torna belo e na juventude eu costumava sair para fazer excursões mas meu interesse limitava-se aos templos à medida que minha consciência mudava com a prática da meditação comecei a ver o mundo de forma diferente tudo me parecia transformado e interessante agora vejo por trás de toda a criação o reino de meu pai supera em encanto qualquer sonho deste mundo e às vezes vejo as belezas de seu reino manifestando-se na criação física densa a medida que você progride espiritualmente e se aproxima de Deus ele vai revelando cada vez mais maravilhas da criação até nas hastes mortas e feias de um campo de trigo após a colheita você verá vida ali foi representado um papel e para os olhos comuns o campo está morto mas com o olho divino nota o terceiro olho ou olho espiritual do homem o olho da percepção intuitiva você verá mesmo na desolação externa as belíssimas cores dos elétrons e prótons dançantes atrás de todo o objeto material existe um modelo astral de luz colorida no mundo astral tudo é movimento tudo está vivo nada existe que possa ser considerado morto mesmo no mundo físico a morte não é a extinção da vida apenas a mudança para uma forma diferente a vida continua pulsando no objeto inanimado nos ossos de animais mortos contemplei cores vivas e luz vibrante você só vê os produtos os materiais grosseiros que provém da fábrica de Deus oculta por trás da criação mas se você entrasse na fábrica veria de que maneira maravilhosa tudo neste mundo se manifesta a fábrica por trás da criação está além da imaginação o universo inteiro é um único pensamento na mente de Deus tão simples no no entanto as galáxias são guiadas por uma matemática inconcebível ao homem tudo funciona em perfeita ordem que tremenda inteligência se manifesta na criação o infinito trabalha em tudo todos os diferentes vórtices de movimento denominados vida são controlados por essa inteligência cósmica a cada cem anos um bilhão e meio de pessoas abandona a terra e um número ainda maior nasce que complexidades de oferta e procura são criadas mesmo assim a inteligência divina providenciou abundante alimento para atender as necessidades humanas só o homem é responsável pela fome e pela miséria sobre a terra já poderíamos estar vivendo em uma idade de outro todos saudáveis e com todas as necessidades da vida satisfeitas vivendo de maneira feliz e pacífica em uma existência governada pela sabedoria mas o egoísmo do homem e o poder nas mãos de incompetentes destroem essa possibilidade abram lincoln expressou o mais mais elevado ideal de governo quando disse que deveria ser do povo pelo povo e para o povo ele era um homem profundamente espiritual apesar disso teve que sofrer por causa da ignorância de poucos e este mundo é um lugar temporário e é natural perguntarmos para onde foram após a morte homens excepcionais como lincoln e nossos entes queridos que partiram outra hora tão tangíveis e essas questões vem a mente não para desencorajá-lo mas para despertar em você a compreensão da natureza onírica e transitória da vida o Bhagavad Gita diz o que é noite de sono para todas as criaturas é luminosa vigília para o homem de autodomínio o aparente estado de vigília do homem comum é percebido pelo sábio como sendo em realidade um estado de sono enganador desse modo a maioria das pessoas dorme profundamente nesta vida de sonho só o homem realizado está desperto ele não se interessa pelas atividades que absorvem um homem comum ocupado em procurar riquezas e prazeres sensuais perdendo tempo com compromissos sociais vazios o homem acaba com seus nervos quando persegue as fugazes atrações do mundo enquanto a alegria e e as maravilhas de Deus humanamente indescritíveis dariam muito mais felicidade e satisfação sem fim e é só por curto tempo que você vive como imagem individualizada no mundo de sonho de Deus você está sonhando todo mundo sua existência mortal ela é parte do sonho cósmico divino todos os dias você vive no sonho da existência física todas as noites em sono profundo ele desaparece e um dia quando você despertar em Deus que é o seu verdadeiro ser o sonho terá desaparecido para sempre e busque o senhor que se esconde atrás da criação e use seu tempo corretamente para descobrir a fábrica do divino além deste mundo certa vez durante um dia inteiro contemplei em visão as infinitas maravilhas da criação e resenha ó pai quando estava cego não encontrei uma só porta que me conduzisse a ti curaste meus olhos agora descubro portas em toda parte nos corações das flores nas vozes da amizade nas lembranças de experiências felizes cada rajada de minha oração abre uma nova entrada para o imenso nosso templo de tua presença seja inflexível forte e pertinaz na decisão de descobrir o ser que se esconde por trás da criação desligue-se das exigências do mundo e não vá para a cama à noite enquanto não tiver comungado conscientemente com Deus raramente me deito antes das quatro horas da madrugada só durante a noite a noite é que me vejo livre das responsabilidades e que posso estar inteiramente com Deus e o homem comum com suas responsabilidades cotidianas pode estar tão ocupado quanto o presidente dos Estados Unidos ocupado 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 e a exigência da vida você precisa reservar diariamente um tempo para se afastar do mundo e estar com Deus controle sua vida e reserve tempo para praticar a meditação que leva a comunhão com ele então achará tudo neste mundo uma maravilha assim como cientistas fazem suas descobertas seguindo certos métodos e leis físicas assim você infalivelmente encontrará Deus quando cientificamente seguir as leis espirituais você está prestando o mais alto serviço a você mesmo quando estuda e aplica essas leis como estão expostas nos ensinamentos da self-realization fellowship não se esqueça do que eu lhe disse para os sábios os que estão espiritualmente despertos uma palavra basta Jesus porém disse a colheita em verdade é abundante mas os trabalhadores são poucos Mateus 9 37 se receber esses ensinamentos e os praticar comprovará todas as verdades que ensinei não é complicado só ensinei as técnicas espirituais que o capacitarão a perceber Deus e comungar com ele por mais desagradáveis que sejam suas circunstâncias neste mundo quando descobrir Deus verá que ele trabalha por seu intermédio e que se manifesta em tudo e você vai ficar repleto completo de seu amor e alegria e os rishis da Índia nos recordam que saúde prosperidade conquistas materiais e posses não são duradouras porque concentrar-se apenas em objetos perecíveis o que é permanente é o contato sempre novo e bem-aventurado com Deus e a conquista da autorrealização descobrir quem você é saber que a imagem de Deus está dentro de você quando alcançar essa realização será uma pessoa satisfeita as escrituras da Índia descrevem quem atinge esse estado como um sida bem sucedido quando eu ensinava congregações de centenas e de milhares de pessoas era frequentemente chamado de bem-sucedido isso não me impressionava é possível ter o conhecimento do mundo inteiro e apesar disso permanecer desconhecidos pelo único cuja atenção importa e quem atrai a atenção de Deus pode ser inteiramente desconhecido pelo mundo qual você prefere eu só queria a apreciação de meu pai o aplauso do do mundo pode ser tão embriagador que o homem se esquece de cultivar a aprovação do senhor que satisfaz plenamente é natural que o homem deseja o papel de rei no palco terreno mas se todos fossem reis não haveria peça seu papel é tão importante quanto o de qualquer outro a questão é que você deve representá-lo de acordo com a vontade do diretor divino você será bem-sucedido quando representar seu papel para agradar a Deus esta deve ser a prece constante em todo o coração humano meu senhor trabalha com minhas mãos elas foram feitas para servir-te e colher flores para teu templo meus olhos foram feitos para contemplar tua presença nas estrelas cintilantes e nos olhos dos devotos espiritualizados meus pés foram feitos para levar-me a teus santuários em toda parte e ali sorver o néctar dos sermões que fazes as almas que te buscam minha voz foi feita para falar só de ti prova alimentos saudáveis para lembrar-me de tua bondade que a todos nutre inalo o aroma das flores para poder aspirar ali tua presença perfumada dedico a ti meus pensamentos meus sentimentos e meu amor todos os meus sentidos harmonizam-se com tua orquestra celestial de fragrância beleza e alegria que toca seu refrão na eterna sinfonia do cosmos guia-me das trevas para a luz do ódio para o amor das limitações para o teu poder inesgotável da ignorância para sabedoria guia-me do sofrimento e da morte para a vida eterna e para satisfação em ti acima de tudo conduz-me da ilusão do apego humano a realização em teu eterno amor que brinca de esconder comigo em todas as formas de amor humano pai mãe amigo bem amado Deus revela-te a mim não me deixes mais na ignorância expulso toda a ilusão do sagrado santuário de minha alma que sejas o único rei sentado no trono de minhas ambições a única rainha no castelo de meu amor a única divindade no templo de minha alma conserva-me desperto em tua consciência para que eu possa orar e exigir incessantemente até que abras todas as portas de teu lar de sabedoria e ali me recebas teu filho pródigo e me regalhes com o novilho cevado da imortalidade e da alegria eterna E aí